Já vimos várias formas de escrever equações lineares. Podemos escrevê-las na forma da equação reduzida da reta, onde estaria na forma de y é igual a mx mais b, onde m e b são constantes. m é o coeficiente deste termo mx, aqui, e m representa o declive. E depois, a partir do b, conseguimos descobrir a ordenada na origem. A ordenada... Conseguimos descobrir a ordenada na origem a partir disto. Literalmente, o gráfico que representa os pares x e y que satisfazem esta equação iria interceptar o eixo do y no ponto x igual a zero e y igual a b. E o seu declive seria m. Já vimos isto várias vezes. Também vimos que podemos representar as coisas na forma da equação da reta dados um ponto e o declive. Deixem-me tornar isto claro. Isto é a equação reduzida da reta. Equação reduzida da reta. E isto são apenas diferentes formas de escrever as mesmas equações. Podemos manipular uma para a outra algebricamente. Outra forma é a equação da reta dados um ponto e o declive. Equação da reta dados um ponto e o declive. E na forma da equação da reta dados um ponto e o declive, se souberem que existe uma equação em que a reta que representa as soluções dessa equação tem um declive m. O declive é igual a m. E se souberem que x igual a x igual a a y igual a b satisfaz esta equação, então podemos representar essa equação na forma da equação da reta dados um ponto e o declive como y menos b é igual a m vezes m vezes x menos a. Esta é a forma da equação da reta dados um ponto e o declive e temos vídeos sobre isto. Mas neste vídeo o que pretendo é abordar outra forma. E é uma forma que possivelmente já viram. E a equação da reta na forma canónica. Forma. Forma canónica. E a forma canónica tem a forma ax mais by é igual a c, onde a, b e c são números reais. E o que pretendo fazer neste vídeo, tal como fizemos nas formas da equação da reta dados um ponto e o declive e da equação da reta na forma reduzida, é analisar quando é que a forma canónica é útil e quando é que a forma canónica é menos útil. Vamos fazer um exemplo concreto. Vamos supor que tenho a equação linear. Está na forma canónica 9x mais 16y igual a 72. E queríamos fazer o gráfico disto. A forma canónica é bastante boa para descobrir, não apenas a ordenada na origem. A ordenada na origem é bastante fácil de identificar se usarmos a forma da equação reduzida da reta. Mas, a partir da forma canónica, podemos facilmente encontrar a ordenada na origem e a abscissa na origem, ou seja, as interseções da reta com o eixo do x e com o eixo dos y. A interseção com o eixo do x não é tão fácil de descobrir a partir destas outras formas. Então, como é que fazemos isso? Bom, para descobrir a ordenada na origem e a abscissa na origem, vamos fazer aqui uma pequena tabela, x, y. E, então, a abscissa na origem será quando y é igual a zero. E a ordenada na origem será quando x é igual a zero. Quando y é igual a zero, quanto é x? Quando y é zero, 16 vezes zero é zero. Este termo desaparece. e ficamos com 9x é igual a 72. E se 9 vezes x é 72, 72 a dividir por 9 é 8. Então, x é igual a 8. Mais uma vez, isto foi muito fácil de descobrir. Este termo desaparece e apenas temos de dizer 9 vezes x é 72. x é 8. Quando y é igual a zero, x é 8. Então, o ponto, vamos ver. y é zero, x é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É este ponto aqui. Este ponto é a intersecção com o eixo dos x. Quando falamos de abscissa na origem, estamos a referir-nos ao ponto onde a reta intercepta o eixo dos x. Agora, e em relação à ordenada na origem? Bom, dissemos que x é igual a zero. Isto desaparece e ficamos com 16y é igual a 72. E podemos resolver. Podemos resolver isto. Poderíamos dizer, muito bem, 16y é igual a 72. E depois, dividir ambos os lados por 16. Obtemos y é igual a 72 sobre 16. E vamos ver. Isto é igual a quê? Isto é igual a... Vamos ver. São ambos divisíveis por 8. Então, isto é 9 sobre 2. Ou, poderíamos dizer, é 4,5. Então, quando x é zero, y é 4,5. E agora, também podemos marcar este ponto. x é zero. y é 1, 2, 3, 4,5. E apenas com estes dois pontos, dois pontos são suficientes para traçar uma reta. Podemos desenhá-la. Vamos fazer isso. Então, deixem-me... Ups, pensei que estava a usar a ferramenta que desenha uma linha reta. Deixem-me ver se consigo. Então, a reta parecer-se ia com algo deste género. Aqui temos, acabei de desenhar, acabei de desenhar, esta é a reta que representa todos os pares x, y que satisfazem a equação 9x mais 16y é igual a 72. Agora, referi que a forma canónica é boa para fazer algumas coisas, nomeadamente, é boa para, e nisso ela é única em relação a outras formas que analisámos, ela é boa para descobrir a abscissa na origem, o que nos dá o ponto de intersecção com o eixo do x. Foi muito fácil descobrir a abscissa na origem a partir da forma canónica. E também não foi muito difícil descobrir a ordenada na origem. Se olhássemos para a forma reduzida da reta, a ordenada na origem salta-nos logo à vista. Na forma da equação da reta dados um ponto e um declive, nem a abscissa na origem, nem a ordenada na origem nos saltam à vista. A coisa em que as formas da equação reduzida da reta e da equação da reta dados um ponto e o declive são francamente melhores é na determinação do declive, enquanto que na forma canónica teríamos de ter algum trabalho. Poderíamos usar estes dois pontos, poderíamos usar as intersecções com o eixo do x e o eixo do y como dois pontos e descobrir o declive a partir daí. Então, podemos literalmente dizer, ok, se vou deste ponto para este ponto, a minha variação em x, a minha variação em x para ir de 8 a 0 é menos 8. E para ir de 0 a 4,5, escrevi este delta desnecessariamente, deixem-me... Então, quando vamos de 8 para 0, a nossa variação em x é igual a menos 8. E para ir de 0 a 4,5, a nossa variação em y será 4,5. Então, o nosso declive, tendo isto assente, poderíamos dizer, ok, isto será a variação em y, 4,5, sobre variação em x, sobre menos 8. E uma vez que, pelo menos eu não gosto desta casa decimal aqui, vamos multiplicar o numerador e o denominador por 2. Obtemos menos 9 sobre 16. Agora, mais uma vez, tivemos que fazer aqui algum trabalho. Usámos estes dois pontos, não obtivemos isto diretamente, embora possam ver aqui algum tipo de padrão. De qualquer forma, ainda temos de pensar. É negativo? É positivo? Temos de fazer alguma manipulação algébrica. Ou, tipicamente, o que faço, se quero encontrar o declive, posso transformar isto numa das outras formas, especialmente na forma reduzida da reta. Mas a forma canónica, por si só, é ótima para descobrir as interseções com os eixos dos x e dos y e não é difícil convertê-la na forma reduzida, que depois nos dá o declive. Vamos fazer isso apenas para tornar isto claro. Então, se começarmos com 9x, deixem-me fazer isto a amarelo, se começarmos com 9x mais 16y igual a 72, se quisermos transformar isto na forma reduzida da reta, podemos subtrair 9x a ambos os lados. Obtemos 16y é igual a menos 9x mais 72. E depois, podemos dividir ambos os lados por 16. Então, vamos dividir tudo por 16. E vamos ficar com y é igual a menos 9 sobre 16x. Isto é o declive. Vêem isso aqui. Mais 72 sobre 16, que já vimos que é 9 sobre 2, ou 4,5. Então, poderia escrever, vou escrever isso simplesmente como 4,5. E, nesta forma aqui, é muito mais fácil determinar o declive. E, na realidade, a ordenada na origem também nos salta à vista. Mas a abscissa na origem não é assim tão óbvia. E, na realidade, a ordenada na origem não é assim tão óbvia.